89, a Globo pega pra valer. Hoje, 11h30, MacGyver, um super agente secreto. Profissão perigo. Meio dia e meia, estreia, Aventura Submarina. Uma nova versão de um dos maiores sucessos da TV. Uma da tarde, o alienígena mais simpático do planeta. Alfie, uma e meia, estreia, O Vingador. Um homem misterioso, fazendo justiça com as próprias mãos. 2h15, Hunter e McCall, na mira de um criminoso. Tiro certo. 3h15, um assassino nas ruas. Um caso para a Dama de Ouro. 4h15, os tiras mais jovens da Califórnia. Anjos da lei, hoje.